Agora vamos mudar de assunto porque o Departamento de Combate ao Narcotráfico deflagrou ontem a operação de número 17. Dois alvos dessa operação, dessa ação policial, deram que falar. Eles foram presos suspeitos de tráfico de drogas sintéticas. A operação que cumpriu 10 mandados de prisão no Piauí, Ceará e Minas Gerais busca minar o esquema da circulação de drogas sintéticas nesses estados. Vamos esclarecer mais sobre esse assunto ao vivo, porque a Bruna Leão está com o coordenador do DENARC que vai trazer mais informações, explanar para a gente como é que funciona esse esquema criminoso. Muito boa tarde, Bruna. Boa tarde, Ana Paula, Emanuel. Boa tarde a você que está em casa. Essas prisões repercutiram bastante, Ana, principalmente por conta do envolvimento dos dois filhos do ex-deputado Fernando Monteiro, um deles que inclusive foi preso no ano passado, voltou a ser preso novamente este ano por conta desse envolvimento no esquema criminoso relacionado à droga sintética. Quem vai explicar melhor para a gente é o delegado Samuel. Boa tarde, delegado. Queria começar falando com o senhor sobre esse esquema criminoso da droga sintética. A gente tem uma imagem, queria que colocasse aí na tela a imagem da pirâmide da droga sintética aqui no Piauí. Qual seria a participação dos filhos desse ex-deputado? Boa tarde. Na verdade, a circulação da droga sintética tem muitas peculiaridades. Ela não funciona como funciona, por exemplo, a circulação da maconha, da cocaína, do crack. Naquele estabelecimento tido como boca de fome, as pessoas vão lá, compram e fazem uso. Essa droga é distribuída no ambiente noturno, nas zonas boêmicas, não apenas na capital aqui do Piauí, mas isso é replicado em quase todo mundo e, normalmente, quem faz a venda são pessoas profissionais da noite. Normalmente, é o que acontece e há todo o entorno que favorece isso, inclusive o entorno da prostituição. Particularmente, respondendo aí a sua indagação, esses indivíduos acabaram tendo uma conotação maior. Um deles se relacionava mais diretamente à venda, o outro disponibilizava a conta bancária, na verdade o PIX, para o recebimento do dinheiro oriundo do tráfico e toda a cadeia criminosa circulava a partir de um indivíduo que já foi, inclusive, divulgado aí o nome até por estar foragido e ser do interesse público, particularmente da polícia, prendê-lo, cujo nome é Francisco Caio. Ele seria o núcleo central da circulação dessa mercadoria aqui em Teresina. Essa operação, que foi o DENARC 17, que tem braço não apenas aqui no Piauí, não apenas na capital, mas também no litoral, como da mesma maneira no estado de Minas Gerais, no estado do Ceará, onde, inclusive, um indivíduo foi preso e também um pedaço do Maranhão, mais especificamente cidade de Timon. Então, essa cadeia criminosa que é transestadual, ou seja, passa do estado do Piauí, tem essa circulação a partir dessa regra. Profissionais da noite fazendo a venda, sempre com envolvimento em festas e, muitas vezes, se relacionando à prostituição. Não estou dizendo que, em específico, essa associação criminosa fazia esse enlace com a prostituição, mas é o que se repete normalmente. E é sabido, sim, pela polícia aqui do estado do Piauí, por isso nós fizemos um alerta. Todo aquele que imaginar que, por vender droga sintética, está fora do radar, no caso do DENARC, se engana. Se engana. Pode ser que, por esses dias, a gente venha também ali acordar. Era isso que eu ia perguntar agora, delegado. Ainda tem prisões a serem feitas? É um caso de grande repercussão e que não teve cumprimento de mandato só aqui no Piauí. Teve em outros estados também. Então, como é que está esse esquema? São 10 mandatos de prisão a cumprir, 4 já foram efetivados, 6 ainda se encontram em aberto, mas, independente dessa operação, há uma série de outras investigações. Investigações, investigações iniciando, investigações continuando e, talvez, até investigações em ritmo final de conclusão. O que eu posso dizer é que, semanalmente, o DENARC fará prisões no sentido de coibir o tráfico de drogas aqui no estado do Piauí. E como foi esse trabalho de inteligência do DENARC para conseguir descobrir esse esquema criminoso? Uma investigação linkada com o estado do Ceará, materializada a partir de uma apreensão de droga sintética na cidade de Sobral. Tudo isso serviu de base para essa investigação. E no cumprimento da cautelar de prisão e também de busca, na cidade de Parnaíba, nós conseguimos, mais uma vez, materializar aquilo que já argumentávamos ao Poder Judiciário, que era a plena comercialização da droga sintética. Lá na cidade de Parnaíba, além da prisão, foi feita uma apreensão de droga, droga tradicional, se eu não estiver enganado, foi maconha, que foi skank, que foi apreendida lá, mas também indícios de prova que configuram a questão da droga sintética. Então, tudo isso vem a fortalecer ainda mais o trabalho policial, a servir de base para a futura ação penal, consequentemente, para a condenação dos envolvidos. Eu soube que a gente tem uma pergunta do estúdio. Ana, eu estou te ouvindo, pode falar. Bruninha, pergunte aí ao delegado Samuel, que temos aí uma médica e um DJ envolvido nessa organização criminosa. Quem são eles? Pergunte ao delegado, por favor. Tá certo, Ana. A nossa pergunta do estúdio é com relação ao envolvimento de uma médica e de um DJ. De que forma que eles estão envolvidos? Quem são essas pessoas? Como eu disse, a venda da droga sintética, ela tem essa peculiaridade. Muitas vezes, aquele que comercializa, a droga sintética, ela funcionaria ali como um super energético, né? E muitas vezes, a própria pessoa que comercializa também faz uso, também transporta. Então, toda a cadeia criminosa, salvo o indivíduo que nós já relacionamos, que era utilizado para o recebimento do dinheiro oriundo do tráfico, toda essa rede, tanto transportava, pelo menos é o que nos mostra a investigação policial, tanto transportava como se relacionava com a venda. Seja diretamente, seja por meio do principal articulador, que no caso é o Francisco Caio. Seria o Francisco Caio. Muito obrigada, delegado, pelas informações. É isso, Ana Paula, Emanuel, volto com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Bruna Leão, pelas informações sobre esse caso, que também chamou a atenção de todo o Piauí nessa semana.